salve salve rapaziada começando aqui mais um vídeo para o canal e dessa vez vou estar trazendo um vídeo aqui né um pouco diferente eu vou estar ensinando a como você botar o seu clã né na polares américa sei lá como fala o nome do camp só sei que é polares alguma coisa tá ligado o camp vai estar valendo mil dólares velho que vale então cinco mil reais e também bastante moeda velho muita gente está com problema problema né de fazer login no site eu vou estar fazendo passo a passo aqui no vídeo velho então já deixa o like no vídeo aí velho se inscreve no canal quem for novo e também divulga o vídeo né para ajudar bastante gente a se inscrever no campeonato então velho primeiramente eu vou deixar dois pente aí no no vídeo aí que é de quando você entra no site tá ligado é que eu não gravei essa parte que eu esqueci e aí vai ter vai ter uma opção quando tipo da primeira vez vai estar escrito login tá ligado aí você vai fazer login e logo depois vai ter no mesmo lugar aonde você apertou para fazer login vai estar escrito junto semana aí você vai botar os dados do seu cão e tal aí seu cão já vai estar logado só que vai precisar de botar os preta ligado e lembrando gente o discord e o link do do site vai estar na descrição e nós aqui vai entrar aqui no site ó ó ó e entrou no site já tá no campo da polares o que o pacique sem querer perdão mas enfim rapaziada você vai entrar aqui quando você entrar no seu lugar vai aparecer essas três opções você não vai nenhuma delas você vai apertar aqui nos três pontinho aí tem essa camisinha aqui ó com raio então você vai tá clicando nela e logo depois que você clicou você vai apertar no x no x in aqui ó depois do doctor black doctor black você vai como pronuncia aí você vai vai tá aqui ó equipe de franquia equipe de competição primeiramente você vai botar o nome da sua equipe quando você fez login você botou o nome aí você vai tá botando aqui o meu é venturi ó venturi pronto e deixa eu tirar aqui ó venturi aí você vai equipe de competição aí seu clã vai tá aqui ó eu tá aqui aí você vai passar para o lado e no final vai ter três pontinhos você vai tá clicando e aí eu vou ter que deixar a tela em pé velho pera aí ó ó vai ter excluir e gerir você vai tá clicando em gerir gerir né aí vai tá aqui perfil painel de informação membro do time funções e equipe olha que também tem a sua opção aqui ó assim como mudar o nome foto por aqui é que membros do time você vai tá clicando e aqui se vai botar o nome do player tá ligado botão aqui que mandou pra mim já o nick dele que é o royale é só enviar pedido aí vai aparecer o perfil do usuário e você bota qualquer coisa falar se eu falar aceita e pronto enviada com sucesso aí para aceitar é simples rapaziada para aceitar você vai clicar aqui no nos três pontinhos em cima e tem essa aí essa esse sininho aqui ó embaixo do casa ligas ali tá ligado do lado do chat aí você vai clicar no 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 sininho e aí vai chegar a notificação livre não sei se vai dar para entrar agora que o site é meio bugado velho isso eu não pode negar negar né mas você vai ter que vir aqui ó nesse sininho que já vai estar o convite ali né aí é só aceitar e você que você já vai estar na equipe e lembrando gente todos os players tem que criar uma conta no site então quando eles criarem pede para ele para você tá convidando ele para sua equipe e também o segundo passo você vai vir no discord tu vai ter que pegar o nick e d de todos os players eu acho que pode até 7 no máximo e você vai tá botando aqui olha igual a minha a minha line que eu botei ó os nick e o d vai botar o nick espaço mais e o espaço d dele e e também nesse momento bota o nome a região da onde é sua equipe e o capitão capitão né e lembrando gente se inscreve aqui no criticalps americas ó em cima de formação tem criticalps americas aí você se inscreve lá ver se vai estar no criticalps america nem sing up e manda sua line e é isso gente valeu aí espero ter ajudado vocês né e é isso mano até o próximo vídeo é nóis e fui manda um vídeo para geral velho para ajudar a maioria aí a se inscrever no site é isso gente valeu é nóis e fui tamo junto e aí e aí